Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do Lansoul Pra Onde, essa zona aqui que eu não consegui finalizar no episódio passado, infelizmente, deu zika no finalzinho, eu perdi o airlockzinho aqui, mas eu descobri porque depois, e tem alguém preso, quem é que tá preso? Ah, é a Jana e o Gabriel lá, mas eles não vão morrer, não tem como eles morrer, porque eles têm bolhas de oxigênio pra respirar, né, e quando o duplicante tá com o traje, ele não gasta o oxigênio da bolha, então eles têm lugares aqui pra respirar, é um bug, tá bugado, essa parte é um bug mesmo, alguém comentou algum tempo atrás, deles poderem ficar com o traje dentro do negócio que, e eu não prestei atenção no que ele falou na parte do não gastar o oxigênio, Realmente esse é um glitch, tá, isso não acontecia antes, antigamente, isso é coisa já agora da DLC, tá, antigamente se o duplicante respirasse, é, tirasse o traje pra respirar, né, ele realmente gastava o oxigênio, mas agora ele não tá gastando mais, tá vendo, ó, tem aqui uma bolha de 2kg de oxigênio, e não gasta, ó, ele respirou, ó lá, continuou com 2kg lá, tá, então ele vai até 70% do oxigênio, depois ele vai até a bolha, respira, e tá tudo certo, tá. Mas o dióxido de carbono é produzido, tá, o dióxido de carbono tá dentro do traje sim, mas o oxigênio realmente não tá gastando. Ok, vamos voltar lá em Aquad, que o negócio aqui tá brabo aqui, eu descobri o que foi que aconteceu enquanto eu tava editando o outro vídeo, é, foi o desoxigenador, tá, na hora que ele começou a soltar, tá, ele soltou o gás aqui, aqui em cima aqui, e explodiu a bolha que tava aqui, tá, então foi ele que removeu, então eu vou tirar esse cara aqui, né, e vou secar essa parte aqui. O que que acontece aqui nessa área aqui? Aqui é o seguinte, mano, eu até consigo, é, deixa eu ver, dá pra deletar esse dióxido de carbono aqui tranquilo, ó, gás. Aqui é facinho, ó, aqui é só eu colocar aqui alguns blocos assim, ó, assim, criar umas armadilhas aqui, que o dióxido de carbono desce e tá tudo certo, aí depois só vai sobrar o cloro. E aí eu vou começar, vou começar por aqui, ó. O problema é que pode ser que o cloro, ele suba, mas quando a minha pressão de oxigênio fica maior do que a do cloro, aí já não vai ter mais problema. Eu posso fazer com dois, mas a minha pressão em cima precisa tá maior do que a pressão do cloro, tá? Parece meio estranho o que eu falei, mas na hora que tiver acontecendo, vocês vão entender com certeza. Deixa eu colocar esse cara aqui, ó, deixa eu colocar esse cara aqui, deixa eu só ver como é que ficou aqui. É, o dióxido de carbono foi lá, foi lá pra armadilha, lá no canto, ó. Então aqui tá certo, ó. Então o que eu vou fazer agora? Vou construir esse cara e ele já vai começar a trabalhar, tá? É, eu posso tanto deixar assim, como eu posso já colocar um bloco aqui em cima, ó. Se eu já colocar o bloco aqui em cima, já tá resolvido, tá? Mas aí eu não consigo passar pra lá e pra cá, tá? Mas realmente eu já consigo trabalhar assim agora. Então o que eu acho que eu vou fazer? Eu acho que eu vou subir isso aqui mais um de altura. Vou fazer isso aqui assim, ó. Assim. E aí aqui eu vou trabalhar com escadas aqui nessa parte superior aqui, ó. Na verdade, é, três de altura, a escada vai ter que passar por aqui, ó. Aí cabe mais um ainda lá, né? Ó, o cloro tá todo no... Tá vendo, ó? O cloro tá preso aqui, ó. Dá pra pôr mais um aqui ainda, ó. Aqui esse bloco aqui, eu tenho que fechar aqui, ó. Aí agora eu vou abrir essa parte aqui. Certo? E aí eu consigo passar por cima aqui tranquilo. Ahn, mas tem um detalhezinho aqui. Eu queria pôr... É, eu posso abrir aqui. Deixa eu ver se o cloro tá preso já aqui nesse outro aqui do lado. Já, o cloro já tá preso aqui também. Não, não, não quebra aqui não, tá doido? Aí eu vou pôr o bloco aqui. Tem que esperar o cloro entrar aqui, ó. Nesse buraco. Ele ficou aqui, ó. Mas já já vai ter cloro aqui. Quer ver? Pra aumentar essa quantidade de cloro aqui dentro, é só fazer isso aqui, ó. Na verdade, esse aqui tem que começar a produzir, né? O que eu preciso. Olha lá. Habilitou, começou a produção. Ó, tá vendo? Todo o cloro tá vindo pra cá. Olha lá, tá aumentando aqui a pressão. E aqui tá subindo aqui. Só que tem esse detalhezinho aqui, né? Eu até posso tirar esse bloco aqui de cima. Funciona, tá? Só que se a pressão, por exemplo, aqui a pressão do cloro tá em 5kg agora. E o oxigênio aqui em cima ainda tá em 2kg. Tá? Então se eu tirar esse bloco aqui, o cloro automaticamente vai... Pum! Vai dar uma explodidinha aqui pra cima. Tá? Então eu tenho que esperar a pressão do oxigênio ficar bem mais alta. Porque a produção desse cara aqui, ó. Tá vendo? É de oxigênio. É 570 gramas pra cada 30 gramas de cloro. Só que o cloro ele tá sendo disperso aqui em um bloco só. Né? E aí tá... Aí fica complicado, né? Tá vendo? Tá caindo ali de 400 e 400 gramas ali de... É... De minério de ferro. 400 gramas por segundo, desculpa, né? 400 gramas por segundo. Quando ele solta aqui, ele solta 48kg. Ele soltou aqui, ó. Né? E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. É... Vai dar pra pôr um aqui. Isso aqui eu posso... Esse bloco aqui eu já posso tirar. Aqui. Vamos lá. Mecânicas. Eu preciso daquele minériozinho ali. Eu já começo a ficar com o minério de ferro já agora disponível. Então eu posso já trocar este bloco aqui também pra fazer a armadilha. E eu vou começar de trás. Deixa eu explodir essa bomba aqui de cloro. Será que é uma boa ideia? Não. Já tem muito aqui, né? Já tem 11kg. Não. Melhor não. Tá vendo aqui, ó. Quando eu constroi o bloco, ó. O oxigênio automaticamente desce. Né? Normal. Beleza. Vou construir um aqui agora. Sem que tiver o material. Toda hora vai ficar pitando preso lá em aqualhão. Mas na verdade não tá preso, tá? Mas é do bom dar uma conferida, né? É que eles estão escavando aqui, ó. Tá vendo? Eles estão fazendo essa parte aqui. Quando a pi tá preso é porque tecnicamente ele não tem pra onde ir. Mas eles sempre vão ter onde respirar, tá? Ó. Aqui tem outra bolha de oxigênio. Ó lá. Viu a Jana aqui, ó. Veio aqui, respirou e volta ao trabalho. Ó lá. Ó. Agora esse aqui que eu vou construir agora. Vocês vão perceber que vai ser muito mais fácil. Porque o oxigênio aqui já tá em 8 quilos. O oxigênio aqui em volta aqui já tá em 8 quilos. Então quando ele começar a trabalhar. Deixa eu colocar ele em sub 10 aqui. Já pra eles trazerem o material. Automaticamente o cloro já vai vir pra cá. Vocês vão perceber que o cloro vai ficar preso aqui. Ó. Já ficou preso. Tá vendo? E ele vai subindo nessa proporção. Só que como a área é muito grande. Eu tenho poucos. Desoxigenador. Tá? Até encher essa área aqui. Essa área aqui vai passar a pressão. Então é melhor eu já garantir. Já colocar um bloco aqui, ó. Esse aqui já tá garantido. Certo? Então. Mais um feito aqui. Agora eu dobrei minha produção de... Minha produção de... Minério de ferro. Então eu já vou construir o próximo. Tá? Até eu ter todos aqui. Nessa parte aqui que eu não tô usando agora. Pra trazer recursos. Eu vou quebrar esses caras aqui, ó. E vou usar esse minério de pobre aqui. Depois precisar eu construo de volta. Com outro material. Já já vai começar a chegar os materiais que tá vindo lá de Pastora. Mas eu tô focado nisso aqui agora. Ó. Tá vendo? Já tá em 6 quilos aqui, ó. O cloro. E a... E o oxigênio aqui ainda tá em 14. Tá? Depois eu vou abrir aqui, né? Vou abrir aqui pra baixo aqui. Colocar os blocos de permeáveis pra baixo. E aí... Eu vou jogar esse cloro aqui pra baixo. Inclusive deixa eu já secar aqui embaixo já. Tem um monte de tranqueira aqui, né? Deixa eu dar mais espaço aqui. Pra esse dióxido de carbono. Porque quando o cloro tiver mais... É... Mais quantidade aqui do que a quantidade de dióxido de carbono que tem aqui embaixo. Aí esse dióxido de carbono não empurra. Não é mais empurrado pra cima, né? Ó. Já construiu mais um. Vou colocar aqui sub-10 aqui. E eu já posso tampar também. Esse aqui eu posso tampar? Não. Esse aqui eu não vou tampar não. Porque eu preciso de cloro ali, ó. Naquele outro. É. Esse aqui vai ser um pouquinho mais difícil de passar da quantidade. Mas ele passa, tá? Assim que ele passar eu só... Construo o bloco aqui em cima. Vai demorar um pouquinho. Na verdade... Eu tô sendo burro, tá? Não precisa. É só eu construir o próximo mesmo. Não faz sentido. É na hora que ele começar a produzir. Automaticamente ele vai soltar o cloro aqui pro lado, tá? E já vai ficar preso. Não faz sentido eu esperar que esse outro aqui produza. Já ponho o próximo aqui. Agora eu tenho uma produção aqui constante, pelo menos, de minério de ferro, né? Deixa eu só ver um detalhe aqui. Que eu vou precisar de um autocoletor em pé aqui. Mas eu não sei se ele vai alcan... Ah, ele alcança sim, ó. Vai um autocoletor aqui, ó. Aqui. E vai outro aqui, ó. Certo? Já posso pôr esses caras aqui já na subnormal. Já não preciso mais que os duplicantes ficam se matando aqui, trazendo as coisas. Ó, produziu o cloro. Aí o cloro já tá preso aqui também, ó. Já posso pôr o bloco. E aqui eu vou colocar um armazenador... Dois armazenadores, né? Porque um é pra ferro... Um é pra ferrugem. E o outro é pra sal. Então, se esse é ferrugem e esse no meio é sal, o outro que vai aqui no canto aqui, no caso, ele vai ser de ferrugem também. É... Na verdade, eu tô sendo meio burro aqui, né? Por que que eu tô fazendo isso? Eu posso colocar os dois aqui, dividindo o mesmo... É... Aqui, ó. Os dois receptáculos, ó. Eu posso pôr dois receptáculos aqui. É que também eu tô meio sem material no momento, né? Mas já dá pra começar a usar já, ó. Olha como o gás tá rápido. Tá? É... No mapa aqui, vamos ver como é que tá o mapa lá fora. Tem algum desses caras aqui que tem... É... Deixa eu ver. Não, esse é minério de cobre. Esse é minério de alumínio, 10%. Aqui é gelo e oxigênio. É esse aqui, ó. Ele tem 36% de ferrugem, ó. Foi dele que eu trouxe esse monte de ferrugem duas vezes. Fora o que tinha no mapa também, né? Mas eu já tenho 5 toneladas lá pra coletar. Eu já posso voltar lá, viu? Pra pegar mais minério de urânio. Inclusive, eu vou fazer isso. Eu só não sei se eu deixei atirando lá. Ai, não tá atirando, não. Deixa eu colocar pra cá. Olha o tanto de tiro que tem na tela. Eu preciso acertar. Nossa senhora! Eu preciso colocar o negócio aqui de pegar. Mas eu acho que eu vou pôr aqui em cima. Eu vou tentar. Vamos ver. Eu vou copiar aqui essa blueprint aqui. Vamos ver se dá pra colocar ela lá em cima. Só não sei se os materiais vão bater, né? Copiar isso aqui. E no caso, eu quero pôr ela aqui em cima aqui. Será que dá? Pior que deu. Só não coube... É, não coube o... Mas ele cabe do lado. Ele cabe do lado. Ele ficou... Ele tá em cima aqui, ó. Nessa blueprint. Mas ele cabe do ladinho. Dois, né? Tem que colocar um de cada lado. Aí, que beleza. Minha produção de minério de ferro agora. Né? Foi um pequeno deslize no final do episódio passado. Eu não... Realmente eu não... Eu perdi o airlock aqui. Eu fiquei bravo naquela hora lá. Mas foi um vacilo. Porque eu coloquei o desoxigenador de ferrugem no lugar onde não poderia estar. Vamos ver se eu já consigo começar a descer esse... Esse cloro. Vamos ver. Ó, já estão construindo já. O cloro dá aquela espalhadinha pra baixo, ó. Já dobra o espaço que o cloro pode ficar. Olha lá, ó. Perfeito, ó. E aqui, como só tem um lugar possível pro cloro ser empurrado. Que é pra cima, né? Que o dióxido de carbono não tem como empurrar esse cloro mais do que um bloco pra cá. Ele vai ficar no mínimo aqui. Aí eu posso já abrir aqui embaixo, ó. Desmontar. Desmontar. Na verdade, eu poderia, sabe o que? Poderia tirar esse dióxido de carbono daqui primeiro, né? É tão pouco, cara, que eu acho que nem faz sentido, viu? Desmontar só aqui, ó. E o que eu posso fazer aqui embaixo com essa produção de cloro aqui? Sei lá, mano. Criar bolha. Plantar vinha de saleiro. Tem várias opções. Aí eu vou puxar esse trilho transportador agora aqui pra cá. Até aqui. Desmontar essa torneira. Deixa produzir mais minério aí. E aí eu consigo fazer o outro de cima. Olha lá, olha o cloro já aqui embaixo. Tá vendo? Ele já tomou conta, já. Vai transformar essa bolha de dióxido de carbono que tem aqui numa bolha só pequenininha. Tá? Ele vai comprimindo, comprimindo, comprimindo até que essa bolha aqui de dióxido de carbono vai virar uma bolha só em algum canto aqui. Eu posso até deletar ela, desconstruindo, cavando essa terra que tem aqui no canto, ó. Ela vai virar, vai vir tudo pra cá, ó. É verdade, tem bastante ferrugem no bioma do... É... No bioma radioativo, né? Tinha esquecido. Esses caras aqui tem que sair tudo. Eu tô viajando aqui. Aí, pronto. Tira todos esses caras daqui. Esses trilhos aqui também, ó. Não tem por que mais estar aqui. Aqui, ó. Olha o tanto de minério aqui, ó. Olha o tanto de minério parado aqui que eu não tô usando mais pra nada. E é minério de cobre. Só que os duplicantes estão acesso à parte superior lá. Subir aqui. Pra esses tiros começarem a ser concentrados. Subir aqui. Onde caiu um tiro aqui? Agora eu tenho 4 toneladas de minério, ó. Esse daqui vem até aqui. Aí eu vou colocar aqui dois carregadores de transporte. Um aqui e um aqui. E aqui embaixo eu vou colocar dois armazenadores. Aqui e um aqui. Faltou energizar esses caras aqui, né? Pronto. E energizar também aqui os transportadores aqui, ó. Tem que energizar eles também. Assim. Vamos encher esses caras aqui. É ferrugem. Ferrugem é minério de metal, né? Não. Ih, não lembro onde fica o ferrugem. Minério consumível. Ferrugem. Subir 10. E nesse outro aqui, sal. Que também é minério consumível. Aí vocês me perguntam agora. Ah, Marcelo. Agora que a pressão aqui embaixo é menor. Por que você não pode tirar esse bloco aqui? Porque agora a pressão do oxigênio é maior. Então o oxigênio vai empurrar e vai passar pra cá, pra baixo. Tá? Então deixa esse bloquinho aí. Tá? Não brinca com isso não. Ó, já encheu. Tá? Agora eu passo aqui pra sub-8. Sub-8? Na verdade, sub-4, né? Ó, eles já começaram a construção aqui em cima já. Já estão a ganhar acesso aqui pra cima. Rapidinho eles vão chegar lá. A Jana e o Gabriel, eles têm muitos ciclos disponíveis aqui, tá? O estresse deles tá zerado. Eles têm muitos ciclos disponíveis. Eu posso derrubar aqui o que tem pra derrubar aqui em aqualhão com os dois tranquilo. Inclusive eu já vou até começar aqui a puxar pra cá a escada. Pra continuar derrubando aqui o cal, né? E o grafite. Depois eu vou levar esse grafite pra lá. Só que aqui eu tenho que ir bem na manha. Eu tenho que tomar cuidado aqui pra eles não ficarem presos durante a escavação. Abrir até aqui. E até aqui, ó. 4 de altura. Ó, como tem oxigênio aqui, eu vou garantir essa bolha aqui pra eles, ó. Ou então aqui também, ó. Aqui e aqui, ó. Fazer eles garantirem essas bolhas aí. Nossa, tem muito material pra ser aberto. Aí aqui eu vou pôr um autocoletor aqui de cada lado. Aqui e aqui. Ixi, eu tirei aqui o negócio pra soltar o hidrogênio e esqueci de pôr de volta. Bom, tecnicamente agora significa que eu posso tirar esse airlock daqui, tá? Que daqui só vai sair oxigênio, tá? Enquanto a pressão do oxigênio for maior do que qualquer outro gás que tem aqui do outro lado. Tá? Tecnicamente eu já posso fazer isso, né? Na verdade eu tenho que pôr mais um bloco aqui. Aí aqui eu preciso de mais um autocoletor. E aqui, sub 1. Na verdade ele tem que ser sub 5. Ele tem que ser mais alta no armazenamento do que a que tá aqui nos armazenadores. Né? Eu posso pôr ele na sub 9 e colocar os armazenadores na 8. Eu posso pôr ele na 2 e os armazenadores na 1. E assim por diante. Tá? Então esse aqui puxa ferrugem. E esse aqui puxa sal. E aí a gente pode colocar todos esses caras aqui agora em sub 1. Porque mesmo que a sub seja 1 no suprimento, tá? E ela sempre é maior do que a sub do armazenamento. Tá? Então qualquer coisa que esteja em volta que seja pra suprir, ela sempre vai ser suprida antes de ser armazenada. Olha lá. Aí começou já o trabalho aqui já de colocar automaticamente os produtos. E agora eu preciso fazer mais um. Que é o seguinte. Eu preciso tirar esse ferro daqui. Eu não quero que os duplicantes fiquem entrando aqui. Então eu vou tirar essa escada daqui. E agora? Porque ficou ruim aqui os dois. Os dois conseguem alcançar esse bloco aqui, ó. Então eu vou tirar essa escadinha daqui. Olha lá. Agora eu já tenho sal e ferrugem disponível aqui, ó. O foguete da Valentina já tá pronto. Deixa eu só virar esse rádio raio pra lá que é muito perigoso isso aqui. Hum! Faltou descarregar. Putz, é verdade. Ela tá no local errado aqui, mano. Ela pousou na plataforma errada. É a plataforma 745 que ela tem que pousar. Tá. Como já tá carregado, eu vou tirar daqui já o tripulação. Vamos lá, Frank. Vamos explorar. Mudar. E aí o Frank vem pra cá agora, ó. 10 de distância pra cá. Aqui deu 11. Então vem até aqui pra explorar o que falta ali daquele lado, ó. E aí eu vou pôr tripulação aqui também. Quem tá sufocando? Negativo, Gabriel Ketchup. Ah, tá vendo, ó. Ele não tá conseguindo voltar, ó. Vou tirar esse daqui, ó. Tira esse bloco aí e some daí, mano. Olha lá, ele vai descer e vai respirar, ó. Isso que eu falei do perigo de... Ó, tá vendo? Tá quebrando aqui. A pressão tá quebrando, ó. Isso aqui vai quebrar também. Deixa eu cancelar isso aqui. Senão eles vão vir pra cá pra tentar escavar. E aí é melhor ir fazendo assim, ó. Na manha. Na manha. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. É arriscado, tá? Isso aí que eu tô fazendo eu não aconselho não, viu? Não aconselho não, é melhor vocês garantirem aí, porque... Vou passar mais um lance de escada aqui. É... Que material que é isso aqui? É minério de alumínio? Eu não trouxe pra cá uns minérios de alumínio? Por que eles não tão refazendo esses rovers aqui? Deixa eu colocar subir 10 aqui. Por que eles não tão trazendo? Ah, eu não desconstruí os rovers. Desconstruir. Cadê os outros? Aqui, ó. Desconstruir. Que aí eu já faço mais... Lanço mais 3 rovers. O Gabriel tá num sufocamento infinito aqui, ó. Beleza, agora eu lanço esse aqui. É... Tripulação. Ela tem que subir e descer de novo pra repou... Pra atirar daqui de dentro aqui a carga, ó. A carga tá aqui dentro ainda. Ela tem que pousar na plataforma 75... 745. Não, não é pra ir pra lá, não. Que estranho, não tá deixando eu escolher a plataforma. Aterrissar aqui, então, né? Já que eu não posso escolher. Aí, filha. Aterrissa aí pra limpar o... As tranqueiras. Aí, pronto. Tá tirando. Olha o tanto de minério de alumínio que tinha lá dentro. Tô dando uma checada aqui na cabine da Valentina. Aparentemente, tá tudo certo. Ó, eles já construíram toda a parte superior. Agora eu vou construir. Pegar um cabinho aqui de chumbo. Aqui. E vou puxar ele dessa linha aqui, ó. Deixa eu ter 430 de chumbo. Será que dá? Eu tenho bastante chumbo pra trazer pra cá, hein? Tem muito chumbo lá pra trazer pra cá. Agora eu preciso tirar esse material daqui, ó. Tô com... Eu desconstruí, né? Um monte de fio que eu tinha parado na base. Desconstruí pra liberar... É... Metal refinado. Tá aqui. Trazer aquele grafite e aquele cal. Esse cara liga aqui. Certo? E ele vai puxar esse material... Pra fora. Pra onde eu puxo isso aqui, mano? Pode ser pra cá, ó. Deixa aqui e depois a gente vê pra onde manda. Pra quem não lembra, tá? O desoxigenador de ferrugem, quando ele foi lançado... Ele soltava o... O cloro, se eu não me engano. Era muito gelado. Era... Ele soltava... Era muito gelado. Era muito gelado. Era muito frio. Né? Eles foram lá e corrigiram, né? Agora a temperatura fica assim. Mas era muito frio a temperatura que saía. Era uma piada. Era muito frio. Aí eu vou começar a puxar todo o material daqui. Na verdade... Tudo menos... O que eu uso aqui como matéria-prima, né? Deixa eu fechar aqui o cantinho pra ficar bonito. Vamos decorar essa salinha aqui. Já que tá aqui. Os duplicantes ficam a maior parte do... Ah, não. Vamos ver lá em cima. Lá se já fizeram lá o que tinha que fazer. Que tem que cair aqui os produtos. Pensando em decorar. Parece ser no Renato, pô. Liga aqui. Esse aqui liga aqui. Esse aqui liga aqui. E isso aqui pode desconectar. Aí os materiais que vão sair daqui... É... Eu não posso fazer desse jeito porque um vai barrar a saída do outro, né? Então eu tenho que colocar uma... Nem ponte eu posso pôr, na verdade. Eu vou colocar cada um pra um lado. Você joga pra cá. E você joga pra cá. Não posso pôr ponte porque aqui a gente não tá... A gente não tá falando do mesmo material. Né? Quando você usa ponte é quando você tá falando do mesmo material. Aqui vão passar vários materiais diferentes. Agora sim, ó. 4 toneladas de minério de ferro. Agora o negócio tá acontecendo. Agora vai. Acho que eles não tão alcançando aqui, ó. Pode ser que seja isso. Porque esse aqui ele construiu daqui de cima, né? Mas eu acho que não. Eu acho que só não tem o minério mesmo. Ó, já começou já... A trabalhar aqui, né? O abridor de pacotes, tá? Ele não tem temperatura de sobreaquecimento. Porém, ele gera aquecimento, tá? Pouco, mas gera. Tá? Então ele tende aí a esquentar até derreter. Né? Então por isso que tem que fazer aqui, passar aqui o sisteminha aqui de resfriamento aqui das coisas, né? Então vamos... Pera aí. Aê! Começou a abrir os pacotes. Aí vamos colocar um bloco aqui e um bloco aqui. Eu acho que eu não consigo construir a... Nossa senhora, eu tô no limite aqui nessa base aqui. Tô no limite de tamanho. Tá, eu ponho ele um bloco pra trás. Assim. E aí depois eu só isolo aqui. Tem que colocar alguma coisa no chão aqui. Paredinha de fundo até aqui. Pronto. O foguete tá... Tá livre. Vamos mandar ela... Pro espaço. É... Tripulação. Mudar. Vai lá buscar mais minério pra nós. Pra Zabeta não morrer. Vai, fia. E o Frank tá onde? Já deve ter... Já tá chegando lá já. Lançou. Tá bonito esses lançamentos, né? Tá gostoso de ver esses lançamentos aí. É muito forte, né? O fogu... Mesmo eles nerfando, né? Vocês viram que eles sabiam que tava forte, né? Tanto é que eles deram um nerf bruto aí. Mas mesmo assim, ainda é muito forte, mano. Ainda é muito forte. Você vai do... 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 Do mid ao final do jogo. Só com o foguete a rádio raio. Ainda mais com esse esqueminha que eu... Que eu bolei aqui de... Armazenar aqui infinitamente o... Mas mano, se esse cara aqui... Tivesse aqui dentro... Meu Deus do céu, mano. Eu não consigo... Olha, eu não quero nem pensar como é que ia estar esses tiros aqui. Mas pra uma próxima base a gente já tá preparado. Olha o som de... De radiação aqui. Como é que fica? Ó, se eu afastar... E vier pra cá, o som para, ó. E aí se eu chegar perto de um lugar onde tem um pouco de radiação... Ó, o contador Geiger quase nem funciona. E aí você vai pra uns lugares onde tem mais radiação. Ó, aqui no espaço, ó. Ó, ó o sonzinho. Ó, isso aqui é o som do contador Geiger, tá? Pra quem não conhece. E aí conforme eu vou chegando próximo lá da... Da onde tá... Olha isso aqui. Ó o barulho. Perigo máximo. Perfeito. Ok. Chegou lá na órbita. De sujudo. Como é que é a órbita aqui de sujudo? Amálgama de ouro, hein? Faz tempo que eu não vejo isso. Tá. Sinal que ele já tá explorando em volta já. Deveria tá. Um, dois... Ele já... Deveria tá. Por que que ele não tá? Ah, esqueci de tirar o traje. Eu tenho que tomar cuidado porque só tem 20 quilos aqui por bloco, né? Por ciclo ele gasta 60 quilos. Então é três blocos desse aqui ele gasta por ciclo. Tem que tomar cuidado, hein? Não posso bobear não aqui. Colocar já aqui a torneirinha. A gente vai começar essa brincadeira aqui. Eles vão trazer na mão, tá? Os pacotes. Tá? Pelo menos por enquanto eles vão trazer na mão. Se eu colocar isso aqui já logo... É porque tem limite, né? Tá vendo ali, ó? A saída ali do negócio ali, ó. Tem limite de quantidade de materiais. Então não dá pra simplesmente colocar todos os pacotes. Se eu não me engano, acho que os pacotes dá sim. Acho que essa saída aqui é de pacote já pronto. Quer ver? Vamos fazer um teste. Vamos subir 10 aqui e vamos ver o que acontece. Eles vão trazer todos os pacotes que estão na tela. Ó, um pacote já caiu aqui, ó. No lugar onde deveria. Não, esse contador aqui é dos pacotes, ó. Esse contador aqui é dos pacotes. Deixa eu ver quantos cabem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Acho que dez, né? Essas são 10 pacotes que cabem em cada um. Eita, mas o que deve ter de neguinho se coçando até agora por causa desse sufocando aqui o tempo todo na tela? Olha lá. Aí, construíram. Boa. Vamos lançar? Peraí, eu tenho que tomar cuidado com esses lançamentos aqui, viu? Eu tenho 10 blocos restantes. Eu preciso pra voltar pra casa, eu preciso de pelo menos 7. Preciso de pelo menos 7. Opa, minha casa é aqui, pô. Viajando. Preciso de pelo menos 5, na verdade. Preciso de pelo menos 5. 4 até aqui e 1 pra pousar. Beleza, então dá pra levantar voo. Vou colocar aqui tripulação. Libero os rovers e depois volto. Será que esses rovers aqui, eles não vão fazer muita diferença? Porque eles não conseguem quase fazer nada mais aqui nesse mapa. Caramba, eu sempre esqueço que não tá automático aqui o lançamento. Eu não tenho nada de minério aqui de metal refinado, eu não trouxe. Aí, lançou. Tem que lançar manual pra enviar esses rovers. O pior é que deveria ter um lugarzinho melhor pra pôr esses rovers, né? Vai aqui. Vai aqui. E vai aqui também. Não dá mais pra pôr aqui. Já tem um pousado. E vai aqui, no meio do nada. É, não fez muito sentido não, tá? Eu ter lançado esses rovers pra cá. Aqui eles não conseguem fazer praticamente nada. É um planeta vazio, né? Só tem praticamente água pra puxar. E o que tem pra escavar, eles não conseguem. Esse sufocado só vai sair daí quando o Gabriel tirar o traje. O que você consegue ir escavando aí, meu filho? Quase nada, né? Acho que derreteu as escadas. É isso mesmo. Eu trouxe um monte de material de construção pra cá, mas eu não tô muito afim de fazer uma base aqui não, viu, mano? Pela verdade, essa água aqui eu já deveria estar deixando juntar com essa outra. Escavada aqui. Agora essa aqui eu vou ter que separar, né? Que essa aqui é água poluída. Deixa eu montar os rovers aqui antes que eu esqueça. Lá em Pastorarra, eu tô cometendo um erro aqui. Que eu coloquei pra trazer tudo. Mas não é tudo não, mano. Vestimento não é pra trazer. Deixa eu tirar aqui a vestimenta aqui, senão eles vão trazer pra cá todos os trajes, ó. Não é pra trazer traje pra cá. O que mais que não é pra trazer? Sementes, ok. Os ovos de criatura sem problema. Ok, terra poluída, essas coisas, tudo certo. O resto tudo tá ok, o resto não tem problema não. E comestível também não, né? É, comestível eu já tinha tirado. Ingrediente de cozinha eu também tirei. Aí, beleza. É que eu tô levando os trajes pra lá. Pode ser que eu fique sem traje aqui, eu tenho que tomar cuidado. É, aparentemente não é o caso. Eu tenho 49 toneladas de chumbo pra levar pra lá. Deixa eu desconstruir esse foguete aqui. Material parado aqui, né? Plataforma, tudo aqui, ó, parado aqui. E o petróleo cai. Ó, atualmente, da maneira como tá aqui, eu já posso trocar pra vapor. Já posso trocar pra vapor já. Esse hidrogênio que tá aqui dentro aqui. Mas tá tão baixa a temperatura que nem importa. Ela tá descendo a 130. Na verdade, a temperatura que importa é a que volta, né? Ela tá voltando a... Deixa eu ver aqui... 235, ok. Mas considerando a quantidade de vapor que tem aqui dentro... Ih, cara, vai acabar entupindo a minha saída aqui, hein? Tomar cuidado. Essa turbina aí não tá dando conta de puxar tudo, não, mano. Mas tá puxando. Ela fica no limite ali, ó. 99.9. Quase parando, mas não para. Ó, tá vendo? Ela tá puxando ali os 2kg de água que ela tem que puxar, ó. Tá dentro do script. Morrendo de fome. Ah, Jana. Ah, não, Jana. Pode comer. Ó o esqueminha que eu fiz aqui da escadinha pra eles respirarem. Roubado. O Valentina tá quase chegando lá já. Caramba, esqueci do Frank, hein? Mas eu acho que ele tava pesquisando lá ainda. Já terminou. Pode voltar, Frank. Pode voltar. Deixa eu ver o interior aqui como é que tá a situação do oxigênio dele. Tá bom. Tá bom. Ele gastou mais ou menos 1kg do total. Tá bom. Ok. Então, aí esse cara aqui ele vai puxar... É... Tudo menos minério consumível, né? Na verdade eu vou pôr ele na sub 1. Dessa forma. E aí eu posso pôr ele pra puxar tudo. Porque aqui a gente tá falando de armazenamento nos dois. Então se o armazenamento sub maior for desse cara aqui, né? Ele não puxa dele pro de baixo. Tá? Olha lá. A sub dos de cima é maior do que a do de baixo. Vou mandar trazer todo esse material pra cá e jogar lá. E isso aqui já era, né? Tá isoladíssimo aqui. Acho que eles já colheram todos os pacotes já, hein? Agora eu devo estar cheio de material agora aqui. Aparentemente não tem mais nenhum pacote na tela. É isso mesmo, ó. Limparam. Show de bola. Já posso botar aqui pra subir um já. E agora os pacotes só vão ser entregues pelos autocoletor. E aí eu tenho que jogar uma aguinha aqui. Na verdade pode ser água mesmo. E eu preciso resfriar aqui, né? Não é só jogar água não, tá? Não é bagunçado assim. Preciso passar o cano lá de resfriamento. Que no caso é esse aqui, ó. Ó, a área que eu produzo o vidro tá nessa temperatura aqui. Ó o vidro, a temperatura que tá ali, ó. 288 graus, mas o bloco onde ele tá em cima tá a 12 graus. Deixa eu puxar a água lá pra cima pra resfriar lá. Puxar por aqui pelo meio, ó. Na verdade isso aqui tem que resfriar a base mesmo, né? Esse cano aqui, ele tem que resfriar aqui a base. A base tá sem resfriamento nenhum. É verdade. Puxar por aqui, ó. Assim. O jogo tá dando uns freezes bonitos aqui, ó. Ó, ainda bem que eu tô segurando o botão esquerdo, ó. Ó o que aconteceu nos canos. Só apertar o direito que tudo voltou normal. Agora eu não sei se isso aqui ficou grudado, ó. Eu acho que ficou. Não, não ficou não, ó. É só visual, só. Tá vendo? Ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é causado por esse glitch aí que eles falaram que resolveram, mas... Como vocês podem perceber, não, né? Isso aqui passa por aqui. Isso aqui é pra resfriar a base. Isso aqui passa por aqui. Tem material, mano. Só gastar. Isso aqui vai precisar de uma ponte aqui que vai passar por aqui. Tem que ir e voltar. Não tem jeito, mano. Não fica economizando material, não, que isso aqui passa por aqui. Aqui ele vira cano radiador. E aqui ele volta a ser cano comum. E aí a gente desce de novo e refaz o caminho. Nossa. Consegui. Tá? Não precisa ser cano radiador, tá? Não precisa. Acho que eu vou puxar um pra baixo mesmo. É que se passar dentro do bloco, o bloco esfria mais e mantém mais a temperatura fria. E aí isso aqui volta por aqui, ó. Pelo meio. Igual foi e volta. Encaixa aqui, ó. E aí vamos pôr as pontes agora. Tenho esquecido completamente que essa base que eu construí aqui no espaço aqui tava sem resfriamento. Já já os duplicantes já tá cozinhando. Hum, fiz cagada aqui, ó. Esse cano não pode passar aqui, não. Não assim. Tem que colocar umas pontes aqui, ó. Deixa eu já pôr aqui, ó. É uma aqui e uma aqui. Aqui não tem problema, tá? Fazer desse jeito. Porque é um líquido só. Na verdade, ali não é um líquido só. Ali é um caminho só, né? Nem fez sentido o que eu falei. Ali não tá misturando ali os canos. É um cano só em linha reta. Pronto. É... A minha reposição de água poluída... Ela tá por aqui em algum lugar. Porque eu vou precisar repor a água poluída, né? Ó. Esse cano aqui é o cano que leva a água poluída lá pra onde tem o hidrogênio. Ok. Acho que é aqui, ó. A reposição é aqui, ó. Aqui é a reposição da água poluída. Tá? Tá dando essas travadinhas porque eles estão construindo canos, tá? Por isso que tá dando essas travadinhas no sistema aqui de encanamento. Mas tá fluindo. Pronto. Limpamos todos os tiros que foram dados pra cá no episódio passado. Já tá tudo desempacotado já. Agora... Agora sim. Agora que tá tudo pronto lá pra receber os tiros. Agora... Lembra que eu falei do... Do... Do cloro? Ó o que ele tá fazendo aqui com o dióxido de carbono. E a gente ainda pode fazer isso aqui. Ai. Eles não descontam... Por que que eles não cavaram aqui? Vem alguém cavar aqui, por favor? Eu quero empurrar todo esse dióxido de carbono aqui só nesse bloquinho aqui pra eu deletar ele mais fácil. Aí. Olha lá. Pirulitou tudo de novo aqui o gás. E aí ele vai ser empurrado pra cá. Só que vai demorar um pouco, né? Porque o cloro, ele vai ter que ficar mais denso, né? Vai ter que ficar mais pesado do que o dióxido de carbono que tem nessa bolha aqui, ó. Pra ele manter esse dióxido de carbono empurrado ali pra baixo. Prensado, na verdade, né? Prensado. Só preciso dar uma ajeitadinha nessa temperatura aqui, ó. Apesar de não ser muito problema não, porque tá frio aqui em cima, ó. Talvez se eu mudar o cano aqui, ó, pra cano radiador, resolva tudo, ó. Se eu mudar só esse pedacinho aqui. É, isso aqui já era pra eu ter dado players, ó. Assim, ó. Aí pronto. Porque já começou a subir a água pra lá. E aqui agora eu só encaixo assim. É... Na verdade eu não vou encaixar assim não. Eu vou manter esse sistema de resfriamento aqui da volta. Mas... Eu vou dar o players aqui, ó. Vou dar o players aqui. E eu vou fazer isso aqui, ó. Eu não sei se eu vou ter cano suficiente. Mas eu quero passar pelo menos ele aqui assim, ó. Aqui. 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 E ele volta por aqui pro sistema, ó. Certo? Então aqui mantém com esse cano. Aí esse cano aqui eu troco, ó. Aí ele vai entrar aqui a água. Vai descer. Vai vir por aqui. Aí aqui eu desço ele por aqui. E ele encaixa aqui, ó. E agora vem as pontes. Pra gente baixar a temperatura disso aqui. Que tá muito estranha essa temperatura aí. Ponte aqui. 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 Mas tá uma beleza de ponte aqui, hein. Esse meinho aqui tá bonito. Olha, já... A água já tá subindo já. Água fria. Água de resfriamento de base. Vamos construir isso aqui. Subir 10. Pra gente finalizar esse episódio com esse sistema de... Com esse novo sistema de resfriamento já concluído. Né? Nesse episódio eu consegui... Resolver o problema que eu causei no episódio passado. Né? Que foi aqui com o cloro. Já tá resolvido também. Olha lá o que eu falei do dióxido de carbono. Cada vez mais ele tá sendo prensado aqui, ó. Já tem 378 quilos de... De oxigênio aqui. Eu tô bem tentado a explodir essa bomba aqui, hein. Pra base. Como ninguém mais entra aqui. Eu posso fazer isso aqui, ó. Pôr mais um bloco aqui. E desconstruir esse bloco aqui. Aí fazendo isso eu tenho a certeza que nenhum gás vai subir. Aqui, a não ser hidrogênio. Mas o hidrogênio não me atrapalha aqui dentro, não. O hidrogênio aqui não me atrapalha, certo? E aí eu vou secar isso aqui. Porque eu quero essa bomba dando um rolezinho. Vou tirar esse outro bloco aqui. Porque os dois gases que podem me atrapalhar são cloro e dióxido de carbono. E eles vão entrar nesse buraco aqui, ó. Olha lá. O cloro já entrou, ó. Pronto. Tá explodida a bomba. Se eu colocar aqui só pra garantir... Um desoxigenador. Né? Pra ele... Desodorizador. Desculpa. Pra ele garantir que se... Um oxigênio poluído não vai parar a circulação do oxigênio aqui, ó. Mas a ideia era essa, ó. Explodir a bomba aqui de oxigênio pra base. Vamos ver aqui como é que ficou o sistema. A água tá descendo. Já tá passando por aqui, resfriando. É, a base já tava meio quentinha já, hein. Já tava meio quentinha já. Vamos ver aqui como é que tá. Eles vão construir, né? Vamos terminar isso aqui logo? Já começou, né? Aí, tão construindo já. Só falta um caninho. Esse aqui sai. Opa, a bomba aqui voltou a trabalhar, hein. A bombinha aqui da água poluída. Tem quase nada de infecção alimentar. Só tem um bilhão e meio só de infecção alimentar só aqui. Quase nada. Aí, pronto, ó. Voltou a circular aqui a água poluída. Perfeito. É isso mesmo? Não, parou. Parou porque tem... O que que tá acontecendo aqui? Alguma coisa tá me travando e eu não sei o que que é ainda. Ó, a água tá fluindo. É... Tem muita água no cano. E eu preciso tirar a água à frente do sistema. Tirar a água aqui, ó. Pra água que tá parada lá nos reservatórios poder passar, ó. Tirar a água aqui, ó. A frente da onde é a entrada. Que a entrada de água é aqui. Aqui é onde repõe a água poluída do sistema. Então eu vou limpar aqui, ó. Pra que eu tenha espaço pra aquela água aqui do... Lá da automação dos resfriadores aquáticos. Aqui, ó. Pra que essas bolhas de água aqui, tá vendo? Essa aqui. Ó, essa aqui. E essa aqui, ó. Tá? Isso aqui é o meu... É o meu... Que garante o meu loop. Eu preciso tirar elas de lá. Acho que tá bom já. Não, tá ótimo. Já deu. Olha lá, tá vendo, ó. Toda vez que dá uma seguradinha, ele... Ele volta de novo ao normal. E eu acho que foi. Acho que já deu. Aí agora se falta água no sistema, o... A entrada aqui repõe, ó. Já voltou a circular normalmente já. A temperatura aqui vai caindo, ó. Já tá em... O desalinizador tá quente, né. Mas a temperatura em volta já caiu pra... 43 ali, mais ou menos, ó. Ó como esquentou rápido aqui. Só de parar de passar água. E aqui eu ainda tô jogando água, né. Eita, tá bom. Chega, Marcelo. Já tem muita água aí, ó. Perfeito. Pronto. Finalizar esse episódio por aqui. Deu bom. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. E aí A gente se vê no próximo episódio. E aí A gente se vê no próximo episódio. E aí E aí E aí E aí Tchau.